Amizades são opcionais para o cristão ou são algo que todos nós somos chamados para ter? É sobre isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo do Review. Olá, meu nome é Francine Veríssimo Walsh, do Graça em Flor, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o livro Fonte para a Vida, que é um projeto super bacana da Editora 371, que lançou no mês de maio, e eu tive o privilégio de participar com outras mulheres. É um livro de teologia, mas que foi escrito só por mulheres, mas não só para mulheres. E vocês sabem que eu sou uma grande defensora de mulheres estudando teologia, discutindo teologia, ensinando teologia, e para mim é muito bacana ter uma editora que acredita nisso, e que chamou as mulheres à mesa da teologia, nos fez sentir bem-vindas ali, como Cristo fez com Maria, e nos recebeu para conversar sobre assuntos teológicos, com uma perspectiva feminina, mas não só para mulheres. Então, se você ainda não conhece esse livro, eu te encorajo a ir lá no site da Editora 371, e buscar saber um pouco mais sobre essa obra. Eu, infelizmente, não tenho a obra física para mostrar para vocês, porque eu ainda não recebi a minha, não chegou aqui em casa ainda, porque eu moro nos Estados Unidos, então, até a chegada eu moro um pouco. Mas, eu queria falar com vocês um pouco sobre o meu capítulo da obra. É um capítulo sobre relacionamentos intencionais, voltando a ser igreja. E um pouco sobre a eclesiologia, discipulado, e essa questão de amizade cristã, de viver em comunhão cristã com os nossos irmãos em Cristo. Eu já recebi algumas mensagens, eu defendo muito relacionamentos intencionais no Graça em Flor, e eu já recebi algumas mensagens de gente frustrada comigo, dizendo que relacionamentos, que amizades, são algo opcional para o cristão. E aí, algumas pessoas vão dizer que, da mesma forma como o casamento, não é algo a qual todos os cristãos são chamados, que assim também as amizades são algo opcional, que algumas pessoas são chamadas para ter e outras não. Pessoalmente, eu não acredito nisso. E hoje, eu quero defender a visão de que não, que relacionamentos intencionais são algo que todo cristão tem que ter, sim. E eu entendo que as pessoas que, geralmente, fazem esse tipo de defesa de amizades como algo opcional, e algo que somente alguns têm o chamado para ter, provavelmente têm experiências negativas com amizades, provavelmente tentaram ter amizades, se não foram bem-sucedidas, talvez não por culpa própria, mas talvez por causa de um ambiente até na igreja, ou que não fosse favorável a amizades. E eu oro para que essas pessoas encontrem uma igreja na qual isso exista de verdade, porque eu realmente acredito que é algo bíblico, que é algo que todos nós precisamos. Então, no meu capítulo do livro Fonte para a Vida, eu vou tentar explicar um pouco mais sobre isso, mas hoje eu queria falar com vocês não exatamente o que eu disse no capítulo, porque eu espero que vocês considerem adquirir o livro e ler na íntegra, não só o meu capítulo, mas o de todas as outras mulheres incríveis, que escreveram sobre os mais variados assuntos. Mas hoje eu não quero fazer um resumo do meu capítulo, mas eu quero explicar por que é que eu acredito que relacionamentos intencionais não sejam opcionais, e qual que eu acredito ser a teologia de relacionamentos intencionais. Eu acredito que para a gente começar essa discussão, a gente precisa voltar para o início de tudo, para a gênese de tudo, e na verdade antes até da gênese de tudo que nós conhecemos, quando somente Deus existia. E a verdade é que Deus, sendo trindade, essa é uma das doutrinas básicas do cristianismo, Deus sendo três pessoas em um só Deus, três pessoas em uma essência, nós cremos que relacionamentos sempre existiram, porque se a trindade sempre existiu, relacionamentos sempre existiram também, porque a trindade tem um relacionamento perfeito entre as três pessoas, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em relacionamento perfeito um com o outro. Então, quando a gente pensa em relacionamentos intencionais, quando a gente pensa em amizades, relacionamento entre humanos, relacionamentos horizontais, a gente tem que entender que Deus não criou relacionamentos para os humanos, mas que Ele mesmo é um Deus de relacionamento, e que nós, como criaturas feitas à imagem e semelhança, imago dei, a imagem de Deus, nós então, fomos criados seres relacionais. Então, é algo que está na nossa essência, porque se nós somos a imagem de um Deus relacional, nós também fomos criados para ser relacionais. Então, eu acredito, pelo menos aqui nos Estados Unidos, às vezes a gente tem visto uma cultura muito profunda de personalidade, de teste de personalidade, Myers-Briggs, Enneagram, e outros tipos de teste de personalidade, e as pessoas ficam muito focadas em que tipo de personalidade que eu tenho. E eu acredito que, independente da personalidade que a gente tenha, seja extrovertida, como é a minha mãe, que na fila do mercado está fazendo amigo, ou seja como eu, que tenho muita dificuldade, na verdade, de fazer amizades. Não importa se a gente é extrovertida ou introvertida, é fácil de fazer amizades ou não, Como criaturas imagudeia, a imagem de Deus, nós somos chamados, sim, a sermos relacionais, como Deus é relacional. Eu poderia terminar meu argumento aqui, mas eu quero levar vocês para uma passagem bíblica, é, na verdade, a minha passagem preferida da Bíblia como um todo. Está em João, no Evangelho de João, no capítulo 17. O Evangelho de João, capítulo 17, como um todo, eu amo. É aquilo que a gente chama de oração sacerdotal de Jesus. E aí, a gente vê que nessa passagem, Jesus ora ao Pai, e aí ele faz uma separação, por assim dizer, de motivos de oração. Primeiro, ele ora por si mesmo, ele ora por si mesmo, reconhecendo que ele está prestes a ser assassinado. E aí ele ora pelos doze, pelos apóstolos, e aí ele ora por nós, cristãos do futuro, cristãos que seriam salvos pela mensagem dos apóstolos, e que seriam alcançados ano após ano, século após século, pela mensagem do Evangelho da glória de Cristo. Então eu quero que a gente foque nos versículos 20 a 26. Eu vou ler rapidinho. Jesus diz, Não rogo somente por estes, os doze discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da palavra dos discípulos, ou seja, nós, cristãos do século XXI do Brasil, a fim de que todos eles sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Eu acho que é uma das passagens, para mim, mais poderosas, mais preciosas da Bíblia. Mas eu queria que a gente focasse aqui, qual que é a mensagem principal? Quando a gente está lendo a Bíblia, a gente precisa começar tentando entender qual que é a ideia geral dessa passagem. Para mim, a ideia geral dessa passagem, que eu compreendo ser, que Jesus está orando para que nós, cristãos, do futuro, não somente estes discípulos, mas também aqueles que vierem a crer em mim, nós, sejamos um. Eu acho que essa é a, a gente fala em inglês, a main idea, a ideia principal dessa passagem, é que os crentes sejam um, unidade cristã. Então, aqui a gente vê que não é opcional. O próprio Jesus Cristo, na sua última oração, se a gente não conta a oração na cruz, né? Mas nessa oração que ele fez, e ele fez em voz alta, porque se essa oração está registrada na Bíblia, é porque João ouviu essa oração, ele fez em voz alta, ele queria que essa oração passasse de geração em geração. Ele está dizendo nessa oração que aquilo, aquela uma coisa que ele tem orado ao Pai, por nós, por você e eu, cristãos do Brasil, do século XX e I, é que nós sejamos um. Unidade. Está vendo como o relacionamento não é opcional? Está vendo como o próprio Jesus orou para que isso existisse entre nós? E não somente que existisse, mas que existisse de maneira a sermos um. Como ele e o Pai são um. Para mim, esse é o o quê dessa passagem. Eu quero que a gente consiga, nessa passagem, em relação a relacionamentos intencionais, a gente consiga entender o o quê, o porquê e o como. O que, então, é isso. O que é que Jesus orou? Para que nós sejamos um. Vamos focar agora no porquê que ele orou isso? A gente encontra isso ali no versículo 23. Eu nele, se tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Eu não sei se você conseguiu capturar aí a importância desse porquê. Jesus está dizendo, eu quero que isso aconteça a fim de que, ou seja, o propósito, a razão. E a razão, o porquê, é para que o mundo conheça que o Pai enviou o Filho. Ou seja, o Evangelho, a verdade de que o Pai enviou o Filho para amar e salvar pecadores. Essa verdade vai ser revelada ao mundo, para que o mundo conheça, através da unidade que nós temos. Isso é profundo demais. É através dessa unidade, desse relacionamento, que o mundo vai entender que Cristo realmente foi enviado pelo Pai. O Evangelho é pregado e estabelecido quando a gente vive relacionamentos verdadeiros entre nós, entre a igreja. O maior exemplo disso, que a gente tem na palavra mesmo, é o relacionamento de Mateus e Simão. Mateus e Simão foram dois dos doze escolhidos. Mateus era um coletor de impostos e Simão era chamado Zelote. Isso significava que Mateus, de certa forma, estava do lado do governo romano, ele trabalhava para o governo romano, e Simão, o Zelote, os Zelotes, eles eram um grupo revolucionário que iam contra o governo romano. Ou seja, se a gente for pensar, eles estavam nos dois opostos, extremos opostos, no cenário, numa esfera política, por assim dizer. E mesmo essas duas pessoas, com visões tão diferentes, políticas, talvez Mateus trabalhasse para o governo, mas não necessariamente concordassem, a gente não sabe. Mas duas pessoas que, pela visão do mundo, pela visão de fora, deveriam ser inimigos, foram dois dos homens que Jesus chamou para ser parte dos doze, para viverem família, para viverem como irmãos, para serem os primeiros a começarem esse ministério junto com ele. Então, isso quer dizer que, primeiro, quer dizer que não é fácil. eu acredito que o exemplo deles nos mostra que Jesus não chamou somente a sua família, ele não nos chamou a termos relacionamentos somente com pessoas que sejam iguais a gente, ou que sejam simples e fáceis de lidar. A gente vai ter, sim, pessoas que são complicadas, nós somos pessoas complicadas, então, relacionamentos são difíceis, mas não podem ser uma desculpa, isso não pode ser uma desculpa para eles não acontecerem. Nós somos chamados a mostrar para o mundo que pessoas pecadoras diferentes, completamente diferentes, conseguem viver como família. E quando isso acontece, o mundo se pergunta como é que isso é possível? Como é que é possível que Simão e Mateus agora sejam como irmãos? É possível porque o pai enviou o filho. É possível por causa do evangelho. Relacionamentos intencionais, então, esse é o porquê deles. Para que o mundo veja, reconheça, para que o mundo conheça que o pai enviou o filho e que o pai amou o filho como também amou a igreja. Então, nós vemos o o quê, relacionamentos intencionais, a unidade, o porquê, para que o mundo reconheça que o pai enviou o filho, para que o mundo veja o evangelho. E, por fim, eu queria falar com vocês sobre o como. E eu não vou dizer isso de forma prática, eu tenho um curso online no Graça em Flor chamado Florescendo Juntas, como criar e manter relacionamentos intencionais. E nesse curso online eu falo, de certa forma, a parte mais prática, por assim dizer, desse tipo de relacionamento. Você pode ver lá no graçemflor.com barra estudos. Mas, o como que eu acredito que esteja aqui nessa passagem é um pouco diferente, é um pouco mais profundo. Não é um como necessariamente prático, mas um como profundo, um como de motivação. E ele está aqui também no versículo 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, o quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste, o porquê, e os amaste como também amaste a mim. Esse é o como. E agora, continua olhando no versículo 24, no final do versículo 24, diz o seguinte, porque me amaste antes da fundação do mundo. se você conecta o fim do versículo 23 e o fim do versículo 24, a verdade que isso nos mostra deveria explodir a tua mente. Tipo, sério mesmo. Se isso não explodir a tua mente, nada mais vai. O que que está dizendo aqui? Está dizendo que Deus, Pai, amou você e eu como ele amou o filho antes da fundação do mundo. está dizendo aqui que nós somos amados com o amor eterno, que nós somos amados com o amor que vem antes da fundação do mundo, que nós somos escolhidos, separados, para sermos filhos de Deus. Na minha opinião, esse é o porquê, desculpa, o porquê não, o como mais profundo que a gente pode ter de como ter relacionamentos intencionais. Como é que a gente pode viver dessa forma? Como é que é possível que seres tão quebrados, pecadores quanto você e eu, consigam ter relacionamentos de unidade, consigam ser tão unidos quanto o pai é com o filho, consigam ser tão unidos quanto a trindade. Por quê? Como? Porque nós fomos amados com amor profundo, eterno, inabalável, que existe antes da fundação do mundo e vai existir até o fim dos tempos. Nós somos amados com amor tão profundo e é por causa desse amor do evangelho, desse reconhecimento de que nós somos aceitos, nós já somos perdoados, nós somos santificados por causa dele, nós vivemos pela graça que a gente consegue então amar os nossos irmãos. Então essa questão de eu já tentei ter relacionamentos, as pessoas continuam me machucando, eu cansei de tentar, eu entendo de verdade, eu sinto muito que você esteja passando por isso, eu sinto muito que você viva em uma igreja onde a realidade não seja que relacionamentos existam, que eles sejam amorosos, mas não dá pra usar isso de desculpa pra dizer que a gente não foi chamado pra isso, porque nós já somos amados com amor eterno, nós já somos amados com o mesmo amor que o pai tem pelo filho desde a fundação do mundo, esse amor é suficiente, suficiente pra que a gente continue insistindo, mesmo quando as pessoas nos machucam, pra que a gente continue insistindo, mesmo quando as pessoas não nos amam de volta. tem que ser suficiente, tem que ser a motivação, tem que ser o porquê da gente tentar viver a oração de Cristo, de sermos um, de termos essa unidade. Eu acredito que essa passagem de João 17 nos deixa meio que sem escapatória mesmo, não tem como dizer que relacionamentos intencionais não são pra gente, que eu não nasci pra isso, que eu não fui chamada pra isso, não tem como fugir da realidade de que essa foi a oração de Cristo pra nós, que a gente precisa, precisa sim viver relacionamentos dessa maneira. Eu não vou fazer nenhum tipo de aplicação da passagem, porque o vídeo vai ficar muito longo e eu só queria mesmo dar um porquê, porquê que eu acredito que a gente precisa viver isso. Mas, como eu disse, o livro Fonte pra Vida já tá lançado, você já pode adquirir tanto a versão física quanto a versão de Kindle lá no site da editora 371, vou deixar o link na descrição aqui. E eu espero que não só o meu capítulo, sobre isso, mas que todos os outros capítulos sejam uma bênção à tua vida. Eu espero que você leia, apresente aí pessoas que você conhece e que aquilo que Deus nos entregou, a gente tentou entregar através desse livro, seja uma bênção pra você e te ajude a crescer em amor a Ele, em amor à igreja, em amor uns aos outros. Então, essa é a minha defesa, minha defesa teológica de relacionamentos intencionais de comunhão cristã e eu espero que tenha feito sentido e se não fez, comenta aqui por que que não fez e a gente pode tentar continuar esse diálogo. Até o próximo vídeo, um abraço. Tchau.